Olá pessoal, tá começando o programa Japa da TV aqui na Rede TV Paraná, hein? Um abração aí a todo mundo do Paraná inteiro, Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, todo mundo que assiste o Japa aí, tenho certeza que vai ter ótimas dicas de turismo, gastronomia, viver bem. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a Carilu, que nos mandou as camisas do Londrina, do Tubarão. Então, para você que é fã do Londrina, para você que é fã do esporte paranaense, eu sou fanzaço, hein? Eu sou bicho do Paraná, eu adoro o nosso Paraná e eu quero convidar você aí, você que é torcedor do Atlético, do Curitiba, do Foz do Iguaçu, do Cascavel, do Maringá, do Aruco, né? Tantos times aí que fazem parte da história do futebol paranaense, mande camisas para a gente aí, fala com o pessoal do Mark, da diretoria, para que possa mandar a camisa aí de todos os times. Eu quero colocar aí cada semana uma camisa diferente para poder aí mostrar que a gente é fã do futebol paranaense. O futebol paranaense que anda aí meio esquecidão, né? O Furacão aí está bem, está na Série A, Curitiba, mas os outros times aí, né? Londrina na Série B, agora o pessoal do interior tem que dar uma melhoradinha aí, de repente chegar aí na Série B, na Série C, para que a gente possa ver grandes jogos. Então, um abraço a todo mundo que curte futebol paranaense. Eu deixo aqui o meu coração aqui, londrinense, para que o Tubarão também possa conseguir esse ano aí subir para a Série A, quem sabe, né? Enfrentar aí os grandes clubes do futebol paranaense. Então, para você de todos os times, hein? Alô, pessoal da diretoria aí, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel FC, tem Foz do Iguaçu, tem Maringá, tem Arucô, o Grêmio de Maringá, tem o Atlético Furacão, tem o Paraná, tem o Rio Branco de Paranaguá, o Operário de Ponta Grossa, todo mundo, hein? Manda a camisa aí para o Japa, que a gente vai mostrar aqui no programa, beleza? E para começar, como eu adoro o Paraná, eu vou começar te mostrando o trem da Serra do Mar. É maravilhoso, a gente sai de Curitiba, vai ali para Morretes, descobre o Barreado. Quer conhecer, já fez esse passeio? Entre em contato já com o Japa da TV. A gente leva você, a gente tem grupos, a gente faz toda essa diversão para que você possa ir, primeiro, aparecer aqui no programa, né? E segundo, curtir a vida. Vamos lá! Pessoal, o grupo do Japa da TV veio hoje para Curitiba e nós estamos no Parque Tanguá. Olha só que lugar bonito, todo decorado, inclusive, para o Natal. Nosso grupo está aí, tem gente de Maringá, tem gente de Londrina, tem gente de Sertanópolis. Até minha mãe veio aqui, está se divertindo, mãe? Estou muito. O Gui é bom? Ótimo! Ainda bem, né? A Alice, que é do Grupo Kotobuki também, está se divertindo. Ótimo, muito bonito. Passei do trem, foi bom? Sim, ótimo. Qual a melhor parte? Melhor parte, Jardim Botânico. Jardim Botânico campeão, né? O pessoal de Sertanópolis veio aqui também, como é que está passear aí com o pessoal junto de Londrina? Faz novos amigos também, né? Muitos amigos, muito bom, muito bom. Recomenda? Recomendo. Até médico recomenda viajar e fala aí, médico, tem um médico aqui, o Dr. Paulo. Dr., recomenda viajar, é bom para a saúde, né? Ah, sim, muito bom. Relaxa. Relaxa. Sai do verbal, né? Se preocupa. Está com muita preocupação aí hoje? Hoje não. Os boletos a gente pensa na segunda-feira, né? Como é que está aí? A Lucélia também veio com a gente, se divertindo. Muito. Está muito bom, muito maravilhoso. Maridão, está gostando? Muito. Falou, quer falar, está com vergonha? Espera. Está com vergonha, mas está gostando muito. O importante é se divertir. Está aqui, Eliane, que é de Londrina. Vem até o tio, que é de Tamarana também. Até Tamarana veio com a gente. A diversão está boa. Está boa, está ótima, viu, rapaz? Quantos anos que o senhor tem? Fala a verdade. Eu faço 82 dias, 16. Viajar é para qualquer idade, né? É para qualquer idade. O que é que a gente não está morto? O que é isso? É isso aí. Tem que viajar. A hora que eu viajar para a cidade dos quietos... Ali para, né? Claro. É isso aí. E a Vânia, que é professora em Londrina, da PGD, né? Depois manda o boleto lá para eles também, pelo Marchand. Vânia, curtiu a viagem? Curti. Muito gostoso, muito bom. O pessoal maravilhoso, né? E o Jardim Botânico também gostou. Muito lindo. Foi para Morretes, né? Fui. Muito bom. Barreado? Barreado gostoso. Gostei também. Vale a pena. Recomendo. Ah, beleza. Gente, então obrigado, gente. A gente se vê daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho vamos lá para Santa Felicidade. Meio dia, Santa Felicidade. Vamos comer, porque meio dia é o quê? É hora da fome. E na hora da fome a gente vai aonde? Restaurante Veneza, hein? Um abração aí ao nosso amigo Marcos. Restaurante Veneza nos recebe tão bem toda vez aí. Então, vamos continuar a nossa viagem. Vamos continuar viajando, porque viajar é vida, gente. Até o médico falou aí, ó. Mede, viajar faz bem para a saúde. Beleza? Quer viajar bem? Vem sempre com os grupos do Japa da TV. Vem para Curitiba. Vem para o mundo todo com o Japa. É isso aí, pessoal. Está começando a nossa viagem Serra Verde Express. Estamos saindo da roda ferroviária de Curitiba e vamos em direção ao Morretes. Vamos curtir a Barreado. Nós vamos curtir passeios. Para você que quer uma viagem sensacional, rodoviária, muito tranquila, sai na sexta e volta no domingo, essa é uma das opções. Vem para Curitiba, vem conhecer gastronomia, vem para Santa Felicidade, vem fazer tudo que Curitiba tem de melhor para oferecer. Então, quer fazer isso aí? Vem comigo agora! Pessoal, olha só o momento sensacional. Nós estamos cruzando com outro trem, super barulho, mas é muito emocionante o passeio aqui da Serra Verde Express. E nós estamos aqui com a Rosane, que é guia de turismo. Rosane, acabou o barulho, Rosane. Primeira coisa, né? Coisa linda, paisagem maravilhosa. O que é esse passeio? Ah, é um passeio maravilhoso, que corta a nossa Serra do Mar. E para todas as cidades, você se diverte, tem vagões diferenciados. Então, tem para todos os gostos aí o nosso trem. Eu vejo muitas famílias, bebês, crianças, idosos. É recomendado para qualquer idade? Para qualquer idade. Não tem... Não, você não pode falar assim, ah, não vai que não está legal. Pode vir, trazer os seus bebês, suas crianças, famílias, um, dois, três, quatro, né? Para todas as idades. E como que faz para reservar? São diversos tipos de vagões, né? Nós estamos aqui no Barão do Serro Azul. Tem uma varanda panorâmica onde nós estamos, tem janelas panorâmicas, tem lanchinho, bebida à vontade, olha. Isso, é open bar, o serviço do Barão. Mas nós temos os diferenciados também, né? Tem para todos os bolsos e todos os gostos. Começamos lá um econômico, nós temos um turístico e nós temos os boutiques, né? Que temos diferenciados. E nós temos o trem de luxo também. Se você quiser fazer um trem de luxo, é bem legal. Deixa aquele convite especial para quem está lá no norte do Paraná, o pé vermelho, para vir curtir aí Barão do Serro Azul, Serra Verde Express, muita paisagem bonita. Vem, pessoal, vem. Vocês não vão se arrepender. As paisagens são maravilhosas. Nós temos túneis, nós temos cascatas, nós temos também cânions. E a natureza da Mata Atlântica os aguarda. Então vem, traz a família e indique o nosso passeio também. É isso aí. A Rosane falou, nós estamos às vezes a gente dá uma balançada, porque nós estamos num trem, gente. Pode ver a imagem, está em movimento, coisa linda. Realmente é emocionante. Quero trazer minha bebê, hein? Júlia, você vai vir para cá, está com dois mesezinhos só. Em breve a Juju também vai estar aqui. Meu filho William, que é um cator, já fez esse passeio também. Vai reprisar, né? A família está sempre bem-vinda aqui. Então vem curtir, vem curtir Barão do Serro Azul, vem curtir Serra Verde Express, vem curtir Curitiba Morretes. Gente, tem muita coisa legal na capital paranaense. Japa da TV Recomenda. A gente está basicamente flutuando aqui, gente. Agora tem um pouquinho de pedra, mas... Olha, ó. É um penhasco, mas quase mil metros. Olha aí. Olha isso. E o legal de vir nesse vagão Barão do Serro Azul é que você tem essa varanda aqui, ó. Varanda externa. Tem janelas panorâmicas. Você tem um lanche especial. Bebidas também liberadas. Open bar. Coisa boa, né? Então... Quer viajar bem-vindo sempre com o Japa da TV? Uhul! Pessoal, chegamos aqui em Morretes e nós viemos experimentar, claro, o prato mais tradicional da gastronomia paranaense. E está aqui o Leonardo, que sempre nos recebe bem aqui no restaurante Casarão. Leonardo, barreado é especialidade da casa, né? Me diz aí como é que é feito, como que o pessoal pode saborear, porque eles já estão sentindo vontade. Vamos lá. O barreado, como você já disse, prato tradicional aqui do nosso estado. E aqui em Morretes, que ele é na sua essência preparado e saboreado. O que é o barreado? Carne bovina cozida aí de 10 a 16 horas, com vários temperos e especiarias. Cebola, alho, pimenta do reino, folhas de louro, tolcinho e o cominho, que é o tempero mais especial, que dá característica no prato. Depois de todo esse preparo, o barreado é feito um pirão com a farinha de mandioca, também tradicional aqui da cidade. Tem uma goma especial e um preparo especial para que seja preparado da maneira mais correta possível. Tipo, dá a liga, né? Não vai cair. Exatamente, dá a liga. Não vai cair. Cai do prato. Se Deus quiser hoje, não vai cair. Tem o teste? Tem o teste, vamos fazer. E a gente pode escolher alguém aí para fazer o teste? Podemos, qualquer um. O meu pai pode? Pode, não só pode, como deve. Já, já, ele já olhou feio. E para quem não gosta de barrear, de repente fala, ah, eu não quero carne, né? Não como carne bovina. Tem outras opções? Aqui no restaurante nós temos várias opções, pratos com frutos do mar, várias opções de pescados, camarões, também uma opção de cardápio vegano e vegetariano. Também temos essas opções e também que o pessoal que tem alguma restrição, alergias, cílico, também conseguimos atender perfeitamente. E quanto a mais, Leonardo, vocês cobram por esse visual? Nada, isso aí já está incluso no prato. É só vir e saborear a vista também. Cervejinha mais gelada da cidade, sucos, refrigerantes? Tudo, tudo. Inclusive cerveja também de produção da região. Temos aqui também. Depois vamos harmonizar com o prato e vamos mostrar tudo isso aí para vocês. Vamos convidar então o pessoal que está assistindo o Rick Record do Norte do Paraná para vir conhecer aí casarão aqui e morrer. Pessoal, venham, estamos esperando recebê-los com esta vista maravilhosa, com barreado delicioso e outras variadas opções com muita excelência. Podem ver. Podemos comer? Vamos lá. Rapaz, chegou a hora. Então, vamos experimentar o barreado. Eu adoro, gente. Eu já vim aqui várias vezes. O Leo está de prova que eu já sou cliente habitué, mas eu gosto de trazer os meus amigos que vieram aqui. Até meu pai e minha mãe vieram, Leo. E vai participar do teste hoje ainda. E vai servir de cobaia. Olha só que legal. Muito bem. Então, vamos curtir o teste, ver se o barreado realmente não cai na cabeça. Pensou se cair? O Leo tem uma equipe profissional. Tenho certeza que tudo vai correr bem e nós vamos experimentar. Então, vamos curtir a gastronomia do Paraná, o melhor prato, o prato mais tradicional do Paraná, barreado aqui em Morretes. Vem com o Japa da TV. O Japa da TV veio aqui hoje na Itibã Embalagens e Marialva. Por quê? Porque final do ano chegando, né, Luiz? O pessoal precisa de embalagens, precisa de delivery, restaurante. Mesmo quem vai fazer a festa de família, precisa de coisa. E aqui tem de tudo. Aqui é uma loja completa. A Itibã Embalagens é uma empresa que pensa em ajudar o comerciante. Nós estamos aqui para ajudar o comerciante. a empresa completa. Nós temos aqui embalagens para você que tem restaurante, bar, lanchonete, pizzaria. Além disso, a parte de festa também, né? Sim, nós temos também a parte de festa, que é uma loja próxima aqui, especializada em festa. Para quem quer entrar em contato aí, Luiz, deixa o contato e deixa o endereço. Sim, nós estamos em Marialva, bem no centro de Marialva. Nosso telefone é o 3015 3020. Então, nós temos uma equipe aqui preparada para atender o pessoal. Entrega em qualquer lugar, né? Entregamos toda a região aqui, Maringá e região. Deixa aquele convite especial, hein? Pessoal que precisa de embalagens, precisa de festa. Vim para a Itibã. Entre em contato, não tenha medo, corte com a gente, você não vai se arrepender. Para você que precisa de embalagens, precisa de alimentos, precisa de congelados, tudo tem aqui na Itibã. Então, Japa da TV recomenda, hein? Vem para a Itibã e embalagens, vem para a Itibã e embalagens, Marialva. A gente continua no Paraná, mas agora vai lá para o lado oeste, hein? Terra das Cataratas. Vamos conhecer um pouquinho mais da Terra das Cataratas? Parte gastronômica, eu adoro, gente. Eu vou te mostrar agora algumas opções de gastronomia lá em Foz do Iguaçu para você curtir na sua próxima viagem. Claro, vindo com os grupos do Japa ou viajando com a sua própria família, com o seu carro, você pode aí deixar tudo reservado com o Japa da TV. A gente reserva o hotel para você, a gente reserva os passeios, os restaurantes, tudo para que você tenha uma viagem perfeita, hein? Com as melhores dicas, você vai curtir e gastar menos, tenho certeza. Vamos lá, Terra das Cataratas. Pessoal, o Japa da TV chegou agora aqui na Black Bill, porque depois de todo o evento, depois de toda aquela canseira que a gente tem, a gente vem relaxar, claro, o Chopinho gelado aqui, está comigo o Fernando Chikawa, ele que comanda a Black Bill. E a Black Bill inovouro, um estilo smokehouse, aquela carne defumada, né, Fernando? Qual o diferencial aí que traz esse sabor na carne? Não tem segredo. O defumado americano é feito do jeito original, sem misturar, sem tentar adaptar, é fazer a coisa de maneira tradicional e correta, não tem segredo. A gente viu o defumador, você falou, não tem nenhum fogo por baixo, o fogo está do lado e ele vai por canaleta. Exatamente. O pit smoker fica no lado, colado ele fica o firebox, onde é colocado lenha, frutífera, e aí a fumaça, com calor, defuma e assa a carne. Quanto tempo? De 10 a 12 horas. Ou seja, qualquer carne aqui vai estar sempre demorando esse tempo de preparação. Macia, muito macia, super macia, até sem dente dá para comer. Quais são os pontos fortes aí? Quais as carnes que saem mais? Quais são os destaques do cardápio? O peito de boi, conforme eu tinha comentado, o brisket, a costela bovina, a costela suína com molho barbecue, que é paixão de todo mundo, só que aqui é feito da maneira original. Não é só fazer assar a costela e botar o molho barbecue em cima, não. Ela é realmente defumada. As linguiças artesanais feitas de black angus também saem muito bem. Fora os nossos grelhados, também são todos black angus. Eu tenho cordeiro. E fora isso, o nosso fogo de chão que acontece aos domingos é sucesso. Para quem está assistindo, a gente está lá no Norte do Paraná ou está vendo a gente no Travel Box Brasil, em qualquer lugar do Brasil, chegou em Foz. Como é que faz para achar a Black Bill? Black Bill está fácil. A gente está a 10 metros da Avenida das Cataratas, ao lado do Posto Clá-Roma. Aliás, aqui parece uma chácara, né? Muito verde, muita natureza. Além de comer bem, a gente se sente bem aqui, né, Fernando? A proposta não era fazer um restaurante chique, mesmo porque se você for ver as smoke houses no Texas, elas não são chiques. Elas têm que ser um negócio confortável. Você pode vir de calça jeans, você pode vir de bermudas, você pode vir de sapato, de chinelo. Tem que ser confortável. Assim como a comida é uma comfort food. Então, tem que alinhar tudo. Então, o espaço foi feito, trabalhado em conforto. Vamos fazer um brinde aqui e partir para a degustação? Vamos. Kampai! Kampai! Vem para cá, então, a Black Bill, Foz do Iguaçu, pertinho da Avenida das Cataratas, ó. Nem falei, mas, relembrando, 15 torneiras de shopping, né, Fernando? 15 torneiras de shopping artesanal, mudando conforme semanas e semanas. A ideia é que é o cliente. Eu não tenho contrato, eu tenho que oferecer o que o cliente quer. E o cliente quer a preferência aqui na paz. A gente quer vir aqui no Black Bill, então, vem para cá, a Japata TV recomenda. Hoje eu vim aqui conhecer o restaurante Via Morello, um restaurante sensacional com comida italiana, com música italiana, com uma mesa de frio sensacional na entrada. Tem o buffet de sobremesas, tem as cachaçinhas para você provar e o melhor ainda, música italiana ao vivo para você curtir. Dá só uma olhada na adega de vinhos da Via Morello. Sensacional, você está vendo imagens aí da adega. Tenho certeza que o melhor vinho que você quiser, chileno, argentino, português, você vai encontrar aqui na Via Morello. E o melhor de tudo, claro, olha só, dá uma olhada no meu pratinho. Filé parmegiana, nhoque, alho e óleo. Está vindo mais aqui, o que vem aí? É tortéis com manteiga e sal, recheio de abóbora. Tortéis com recheio de abóbora, manteiga e sal. Manda, meu amigo, manda, manda que o japa não recusa. Então, quer comer bem, o japa não recusa, então você também não recuse, rapaz. Venha com o meu convite, vem comendo Via Morello, tenho certeza que você vai se divertir muito com comida italiana na Terra das Cataratas. Via Morello, restaurante italiano maravilhoso. Estou aqui com a Neia, que é de Londrina, Neia, aproveitando, coquetelzinho de fruta, música italiana, comida italiana, tudo de bom, né? Tudo de bom, eu recomendo, ótimo, uma delícia, tem a música ao vivo. E a viagem? Curtiu Catarata, curtiu Parque das Águas, tem muita coisa legal para fazer em Foz, né? Com certeza, vale a pena, se você quiser, venha ver. O que você gostou mais? Ah, eu gostei de tudo um pouco. Catarata, né? Cataratas, os restaurantes, Itaipu, muito bom. Rafaí Churrascaria. Rafaí Churrascaria, recomendo. O show é legal. O show é muito bom. E outra passageira que veio com a gente é a Rosângela, também de Londrina. Rosângela está indo para a Mediana, pelo jeito, tem sangue italiano? Sim. Ah, então gostou da comida italiana? Muito boa. E o Rafaí Churrascaria também? Bom, muito joia. O único problema é que depois tem que pagar na academia, né? Sim. Funda-feira? Exatamente. Chama o pessoal de Londrina e região para vir viajar, vir com o Japa, curtir Foz do Iguaçu. Vem com o Japa, curtir as cataratas. Vale a pena? Vale a pena. Agora a gente vai para longe, gente. Vamos lá para Las Vegas, em costa oeste americana. Nós temos aí grupos para o ano que vem, indo para os Estados Unidos. A gente vai para a Disney, para Orlando, a gente vai para Nova York, Las Vegas e, claro, todos os lugares do mundo, tem grupo para a Europa, Dubai, Japão. Muita coisa boa. Viagens internacionais voltando com muita força a partir de 2024 e você vai viajar com o Japa da TV, hein? As dicas sempre estão aqui no programa. Vamos lá, então. Terra daquela balada eterna, Las Vegas, restaurantes, cassinos, tudo de bom. A diversão é um pouco mais adulta, né? Mas tenho certeza que você, família, você com criança, também vai curtir. Tem como curtir, tem resorts, tem muita coisa legal. Vamos curtir? Lembrando, se você está sem o visto americano ou o seu visto está vencido ou você quer tirar o visto para trabalhar, para estudar nos Estados Unidos, tem aquele sonho, entre em contato já com o Japa da TV, a gente dá assessoria para que você possa tirar seu visto, e a fila está grande. Então, entre em contato já para marcar aí a sua assessoria, a sua entrevista no consulado americano para o ano que vem, hein? Se você está com pressa, entre em contato que nós temos também serviço de emergência. Vamos lá! É isso aí, pessoal. Chegamos a Las Vegas, a cidade que não dorme, a cidade da festa, a cidade da bagunça. E mesmo se você venha casar, venha com família, a cidade aqui é muito legal. Tem muitas atrações, tem shows. Nós vamos fazer aí o Circo de Solé, nós vamos fazer aí os cassinos, vamos enfrentar os bufês maravilhosos, aqueles que você pode comer à vontade, pode beber à vontade também. E a gente tinha que começar o programa aqui, né? No famoso Las Vegas. Welcome to Fabulous Las Vegas. Bem-vindos à Fabulosa Las Vegas. Então, você é meu convidado. O Grupo do Japa sempre vai estar aqui em Las Vegas, trazendo você todo ano aí. A gente vai trazer você para Las Vegas para curtir um clima gostoso, né? Tenho certeza que você vai curtir de montão. Então, quer viajar bem? Viaja com os grupos do Japa. Vem para Las Vegas! É isso aí, moçada. Essa aqui é a High Roller, a maior roda gigante do mundo aqui em Las Vegas. E aqui na frente da High Roller também você encontra muita coisa. Tem barzinho, tem restaurante, tem cassino, claro, né? Que lugar em Las Vegas não tem cassino. tem até, ó, uma zipline aqui, uma tirolesa que sai lá do lanche e vai até ali a High Roller. Muito legal! Realmente, para você que gosta de emoções também, gosta de um pouquinho mais de adrenalina, você vai ter aqui também em Las Vegas. Então, quer curtir de montão? Vem para cá, vem com o Grupo do Japa! Olha só que legal, gente. Um dos shows gratuitos que tem aqui em Las Vegas é esse aqui, ó. O Show das Águas do Hotel Belagio. Dá uma olhadinha. Chega aí. São pontos de água que chegam aí a 40, 50 metros de altura. Sempre com uma música legal hoje. Por exemplo, Frank Sinatra tocando. Muito legal. Então, para você que vem para Las Vegas tem de tudo, já tem cassino para você jogar. Tem shows gratuitos, tem shows pagos, tem de tudo. Então, quer as melhores dicas? Fica ligado aí. Na terra da balada! É isso aí, olha só. Coisa mais linda. Esse aqui, para mim, é um dos cassinos mais lindos aqui de Las Vegas. É o Belagio. Nessa construção foram gastos aproximadamente 8 bilhões de dólares. Então, é um cassino de altíssimo luxo. Olha só, dá uma olhada nos lustres, né? Piano Bar. Todo mundo pode aí realmente curtir de montão. E para o lado de cá, tem o lado do cassino. Aqui você pode aí apostar milhares e milhares de dólares, hein? Quem sabe você paga a sua viagem ganhando um pouquinho no jogo. Eu sou muito fã de jogo, não. Eu gosto mesmo de curtir a cidade. Então, para você que quer curtir, para você que quer curtir a final do PBR, para você que quer vir aqui para os eventos, tem show do Guns N' Roses, tem show do Elvis Presley Cover, tem show da Cher, tem muito show, seis shows de Circus Solé, fixos aqui em Las Vegas. Então, tem muita coisa para se fazer. Os melhores mágicos do mundo, Chris Edgels, David Copperfield também estão aqui. Então, para você que quer vir para Las Vegas em boa companhia, vem sempre, vem, vem, vem com o grupo do JAPA. Bom, pessoal, isso aqui é um dos bufês aqui. Hoje nós somos do Treasure Island, já fomos do Planet Hollywood, já fomos em vários resorts aí e você tem que ver. Dá uma olhada no tamanho do bufê, pessoal. Tudo à vontade, você pode se servir tudo à vontade. Tem salada, tem frutos do mar, tem pratos orientais, tem pratos árabes, tem pratos americanos, pratos mexicanos, tem de tudo. A bebida também, sem álcool também é inclusa, se você pagar uma taxa extra, você pode colocar aí também cerveja, vinho, champanhe, tudo também, incluso no seu bufê. Então, quer aproveitar, quer comer do bom e do melhor? Vem pra cá, vem pra Las Vegas, vem com o grupo do JAPA. Vem com o grupo do JAPA. A gente vai agora pra Serra Gaúcha, gente. Tem gastronomia de primeiro mundo lá e tem também aquela gastronomia simples, aquele lugar rural. Nós vamos te mostrar tudo isso aí aqui no programa JAPA da TV. E se você tem vontade de conhecer a Serra Gaúcha, entre em contato já com o JAPA, nossos WhatsApp, aí estão no seu vídeo, reserve já seu lugar. A gente tem grupo no inverno, agora em agosto, e grupo também no verão, em janeiro, pra colher a uva, fazer a vindima. É maravilhoso, gente. Então, quer conhecer um pouco mais da Serra Gaúcha? Vem com o JAPA da TV, vem com os grupos, hein? Vamos viajar junto! Pessoal, o JAPA da TV está hoje aqui na cantina Estrapa Som. E eu estou aqui com a Terezinha, que é bisneto do fundador. Terezinha, história de mais de 100 anos, história bonita, história da colonização italiana, se mistura com a história do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Conta um pouquinho dessa história. Tem videira aqui de mais de 100 anos. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui na cantina Estrapa Som, em nome da família. Hoje eu representando. O nosso bisavô, que começou aqui em 1875, ele é oriundo da região do Vêneto, norte da Itália, da província de Beluno. E hoje nós, a quarta geração, estamos dando continuidade ao que eles começaram na época, que foi o plantio das videiras e elaboração dos vinhos, divulgando um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou, sempre com carinho e com orgulho. Esse parreirala, que foi plantado ainda por eles, tem caules de vários tamanhos, temos algumas recém-plantadas, algumas com o caule maior, e temos algumas parreiras com troncos, que são as nossas parreiras centenárias, que ainda produzem. Essa uva é uma uva tinta de origem americana, chamada Isabel, e ela é usada para elaborar o vinho de mesa e o suco de uva. Mas a Estrapa Som tem outras qualidades também. Temos outras qualidades, temos o Moscato, temos a Merlot, Cabernet, o Taná, que são uvas que a gente elabora os vinhos mais elaborados. E essa casa aqui, casa de pedra, é construída sem nenhum cimento, fala para a gente como é que eles encaixavam, e foi cenário até de filme? Foi cenário até do filme O Quatrilho. Essa casa, então, ela foi construída em 1880, pelo nosso bisavô e pela família dele, já com o intuito para ser a cantina da família. Eles usaram tudo o que a natureza oferecia em abundância, que eram as pedras, a madeira, e para fazer o rejunte, eles usavam barro, esterco e palha de trigo, que era o que eles tinham. Na parte interna, se vocês observarem ainda, os caibros falquejados à mão, eles não têm nada de pregos, as madeiras são apenas encaixadas, e temos a escada também, que é autêntica, e o que foi trocado apenas o telhado, que na época era o telhado de madeira. Hoje, então, a gente tem o zinco, e uma forração de madeira embaixo, porque o zinco é um telhado muito quente, e não ideal para o vinho. Olha só, gente, a emoção de caminhar aqui embaixo do parreiral, e esse parreiral está endotado de uva, dá uma olhadinha, olha isso, você pode até colher assim, uma, e degustar. Docinha, 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 coisa linda. Estou até me abaixando, porque o parreiral é baixinho, né? Para você que vem para Serra Gaúcha, vem para Bento Gonçalves, saiba que você tem três épocas sensacionais para vir. Você tem essa época agora, que é janeiro, fevereiro, que é a Vindima, colheito da uva, pisa da uva. Você vai fazer seu próprio vinho. Temos também o inverno, né? O inverno você vem com atrações diferenciadas, do frio e tudo mais. Claro que essa parreira vai estar só o galho, sequinho. Então é legal você vir outras vezes, né? E no final do ano, você pega ali em Gramado também o Natal Luz, muita coisa legal, muita coisa bonita. Então, convite do Japa está feito, vem com os grupos nossos, a gente traz você aqui com toda a qualidade, com toda a segurança, tranquilidade, para visitar isso, ó. Parreiral carregado, gente. Coisa linda. Deixa aquele convite especial. A gente não conseguiu ver tudo, mas para quem escutou um pouquinho da história, ficou curioso, quer conhecer mais da estrapação, do Caminhos de Pedra, para vir para Bento Gonçalves. Então, eu convido a todos os ouvintes da TV Record, para que venham nos visitar. Nós temos uma história bem bonita, tem um legado bem importante aqui para vocês conhecerem. Tem muita gente que nos visitou e se emociona, porque vai retomando as partes que foram deixadas para trás, digamos assim, a história, porque a história do imigrante italiano, praticamente, ela é igual para todos. Foi algo trabalhoso, bem difícil, bem sofrido e praticamente todas as famílias deixaram o seu legado. E aqui no Caminhos de Pedra, além da Cantina Estrapação, tem outras casas que também têm a sua história, que valem a pena ser visitadas. Então, ó, convite da Terezinha, convite do Japa, tenho certeza que você vem para a Serra Gaúcha, vem para Bento Gonçalves, aprende um pouco mais sobre a história, sobre a colonização italiana, que se confunde muito com a colonização japonesa também. Nós, né, que somos descendentes, fomos mais para o norte do Paraná, para São Paulo, o pessoal veio para cá, porque entendia muito mais de uvas e vinhos. Então, quer saber mais de história, quer saber mais de gastronomia, quer saber mais de passeios legais, vem para cá, visite a Cantina Estrapação, mas vem conhecer Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves. Pessoal, o Japa da TV veio escolher, claro, o melhor da gastronomia, porque a gente busca as melhores opções, para que quando você vem viajar para a Serra Gaúcha, você tenha um jantar sensacional. E foi o que eu tive hoje. Nós estamos aqui na nossa última etapa e a Evelyn está aqui com a gente. Evelyn, o que você preparou para a gente? Vamos contar desde o primeiro capítulo o que rolou aí no nosso super jantar. Então, o carro-chefe da nossa casa é o fundi, composto de entrada com queijo, de um blend de três queijos, bruyère, parmesão e queijo lanche, com oito acompanhamentos. Brócolis, cenoura, tomate cereja, cocumelos salteados na manteiga, batatinha noisete, polenta, pãozinho e não pode faltar a nossa goiabada para o Romeu e Julieta. Dando seguimento para a carne, cinco cortes de carne, bacon, cordeiro, porco, filé mignon e o frango. Onze molhos. Inclusive o da casa que eu adorei. Ah, o nosso da casa. Fala o segredinho, fala. Ah, é. É uma maionese à base de páprica defumada. Só vou dizer isso, senão o chefe fica bravo. Temos também cebola caramelizada, a maionese de alho, chimichurri, tapenate de azeitonas roxas, caponata, de pimentão, abobrinhas, berinjela, abacaxi, a geléia de abacaxi com pimenta que vai maravilhoso com o porco e com o cordeiro. A farofinha, barbecue, mostarda e mel e todos os molhos são feitos na própria casa, inclusive o barbecue. Tudo natural. E para finalizar, essa maravilha. Vamos fechar com chave de ouro, né? Chocolate preto e branco com oito acompanhamentos. A morango, abacaxi, banana, kiwi, uva, marshmallow, waffle da casa e o beijinho. E o melhor de tudo, harmonizando com vinhos da região, daqui de canela, Jolimon, é isso? Isso, espumante, moscatel da Jolimon e o vinho tinto, merlot da Jolimon. Você que fez uma escolha maravilhosa para nós, olha, gente, esse moscatel, as mulheres adoram. Eu não sei se agora eu estou com algum hormônio feminino, mas eu adoro. É maravilhoso, maravilhoso e ela é produzida aqui em canela. Venham para a canela, venham curtir a nossa paisagem natural, que é o que a gente tem de mais bonito e também venham conhecer a nossa casa e prestigiar o nosso fundi. Então, para você que é o melhor de fundi, gente, para você que é o melhor espumante, o vinho, aquele merlot, Jolimon, já acabou, porque você tinha uma ideia, né? Então, saúde a todos, saúde a Evelyn, saúde ao Sandro, que nos recebeu tão bem aqui. Tenho certeza que nós vamos voltar muito para a canela. Deixa aquele convite especial, Evelyn. Chama o pessoal do Paraná para vir conhecer canela, vir conhecer leguer. Então, venham nos prestigiar, conhecer a Serra Gaúcha, conhecer essa natureza maravilhosa que nós temos aqui e venham também conhecer a nossa casa, prestigiar o nosso fundi. Estão todos convidados, estamos aguardando vocês. Vem para cá, porque o Japa convida. O Japa faz um brinde especial, então, saúde a todos. O próximo é você! Pessoal, nós estamos aqui na estação Campos de Canela e encontramos a Le Guerre. Para você que fala francês, né? Guerre, quando você vai para Paris, é Guerre do Norte, Guerre de Leste, para você pegar os trens. Então, a estação ferroviária. E aqui nós estamos com o nosso blend com queijo gruyère, parmesão, queijo lanche, vários acompanhamentos. Para a gente fazer, e claro, eu vou mostrar para você o primeiro. Eu vou pegar aqui um cogumelo maravilhoso, olha só, coisa mais linda. Mergulhar ele aqui no nosso blend de queijos. E ó, fumacinha, ó, deixa esfriar um pouquinho, né? A gente que mora no Norte do Paraná, não tem isso, porque a nossa temperatura não permite, né? mas quando você vier para a Serra Gaúcha, ó. Hummm. Hummm. E claro, tudo acompanhado com produtos daqui, né? O nosso vinho, aqui é um Merlot, da Jolimont, Jolimont, e também nosso espumante, Moscatel, preferência da mulherada, né? Um pouquinho mais docinho, e tal. Então, aqui nosso Messamplast, que está maravilhoso, tenho certeza que você vai curtir muito quando vier para cá. Então, você, Norte Paranaense, vem para Gramado, vem para Canela, se hospede, claro, nos hotéis da Rede Lagueto, e vem curtir aqui, Leguer, um super rodízio, uma super sequência de fondue. Eu vou te mostrar agora uma opção gastronômica sensacional em Toledo, lá no oeste do Paraná, estivemos lá num grande evento aí, e conhecemos o Aurélio's, um restaurante sensacional, uma picanha mal passada maravilhosa, chopinho gelado, e para você que quer conhecer, você vai comigo agora. Agora chegamos aqui no Aurélio's, gastro-beer, steaks, carnes, cerveja gelada, né? O Ademir que está aqui com a gente, quais são os pontos fortes da casa, Ademir? O que a gente pode esperar aí quando o turista vem para Toledo? Então, a cidade de Toledo tem uma gastronomia muito forte, e assim temos uma apresentação particular, as carnes servidas no ferro, todas grelhadas, e o chopp geladíssimo, temos aí várias marcas de chopp, a casa se destaca na cidade e na região pela variedade de chopp. Eu me surpreendi, na verdade, com o ponto da carne, dificilmente eu chego no lugar pessoal passada, veio exatamente do ponto que eu queria, isso é muito treinamento, isso é muita qualidade de atendimento, Isso, nós temos um padrão a ser seguido, né? E precisamos manter esse padrão, então o nosso pessoal, os nossos colaboradores são devidamente treinados para acertar o ponto da carne. Isso é aquele convite especial que está assistindo a gente na Riquecor, Londrina, Maringá, Apucarana, toda a região. Nós temos muitas visitas do norte, do noroeste, do Paraná, e sempre ficamos contentes com o pessoal que vem para cá, então quando vierem para Toledo, aproveitem a gastronomia da cidade, e venham visitar o Aurelius aqui no Lago Municipal, no Shopping Panambi. Se você gosta de alimentação natural, que tal ir no Armazém 50? O Armazém 50 em Londrina tem duas lojas, uma lá no Semiramis, pertinho da Saúl Eukinde, e outra ali na Rua Pará, número 50. Você vai comprar coisas saudáveis, gente, você vai comprar aquele amendoizinho com a sanha de caju, chás para você fazer, tenho certeza que você vai poder viver melhor passando no Armazém 50. E claro que o Armazém 50 em parceria com o Japa da TV te dá presente. Que tal você comprar no Armazém 50 e concorrer a uma viagem para Foz do Iguaçu com direito acompanhante, você vai com o Japa da TV no nosso grupo, você leva seu acompanhante ou sua acompanhante e você vai curtir Cataratas, Itaipu, Marco das Três Fronteiras, tem uma noite de hotel muito gostoso lá em Foz do Iguaçu, tem café da manhã, uma viagem gostosa para você curtir um ótimo fim de semana. Então, compre no Armazém 50 cada R$ 20 em compra, você ganha aí um cupom para poder concorrer a uma viagem junto com o Japa da TV para Foz do Iguaçu com direito a acompanhante. Parcerias como essa o Japa faz, adora fazer e se você é empresário, vem fazer sua parceria aqui com o Japa da TV, a gente vai vender muito mais, a gente vai mostrar aqui na televisão, tenho certeza que a clientela aí de 40, 50 anos para cima que não está na internet, eu mesmo, vira, tira esse negócio daí, eu não gosto de Instagram, não gosto de Facebook, esse negócio aí enche o meu saco, eu gosto mesmo é de curtir a coisa ao vivo, falar com as pessoas, então, para você que gosta disso, viajar junto com as pessoas, vem curtir a vida junto com o Japa, vem fazer parceria com o Japa, te levar aí novos clientes para a sua empresa, você quer esse público, público familiar, 40, 50 anos para cima, esse é o público que o Japa da TV vai levar até seu estabelecimento. pessoal, hoje eu vim aqui no Armazém 50, são duas lojas em Londrina para te atender bem, uma lá na rua Pará número 50 e outra aqui na Lázaro José Carias de Souza número 34, quase esquina aqui com a sua Eulquinde aqui no Semiramis, Zona Norte de Londrina. O Armazém 50 está com uma super promoção, gente, eles sempre tiveram os melhores preços, a melhor qualidade, ótimo atendimento, mas agora tem uma promoção especial em parceria com o Japa da TV. O Armazém 50 junto com o Japa da TV vai te dar uma viagem para Foz do Iguaçu, é isso aí, uma viagem com direito ao acompanhante, são duas pessoas, vocês têm o transporte desde Londrina até Foz ida e volta, tem uma noite de hospedagem num hotel bem gostoso com piscina, com tudo para você, café da manhã já incluso, passeio para as cataratas, passeio para Itaipu e para o marco das três fronteiras já incluso, olha só que legal, tudo isso por conta do Armazém 50, gente, o melhor de tudo, você não vai pagar nada por isso, vai somente fazer as compras, claro, com aquele melhor preço, com aquele melhor desconto, a cada R$ 20,00 em compra em qualquer uma das duas lojas do Armazém 50, você ganha um cupom. O Armazém 50 é especializado em venda de produtos naturais a granel, você leva a quantidade que você precisa. Armazém 50 tem duas lojas com produtos de qualidade, preços especiais para você. Venha conferir toda a variedade de qualidade do Armazém 50 Londrina. No dia 1º de abril, se você acha que é o dia da mentira, você se enganou, porque vai ser o dia da verdade, o dia do sorteio, você vai poder ganhar essa viagem com direito acompanhante para Foz do Iguaçu, além, claro, de manter sua vida saudável, comprar os melhores produtos, são especiarias, temperos, pimentas, encapsulados, muita coisa boa para você viver bem. Eu mesmo adoro comer um amendoizinho, uma castanha, tem muito ômega 3, vai fazer bem para a minha vida. Chás também, minha mulher sempre faz aquele chá detox, aquele chá de ervas que vai fazer muito bem para a nossa vida. Então, para você, quer manter sua vida saudável, vem para cá para o Armazém 50. E o melhor de tudo, dia 1º de abril, você pode ganhar uma viagem com direito acompanhante para Foz do Iguaçu. Esse é o recado do Japa da TV, tenho certeza que você vai curtir, vai viver bem e, claro, vai poder viajar com o Japa. O melhor de tudo, você vai aparecer aqui no programa, vai dar entrevista lá nas cataratas. Quer ganhar a viagem? Vem já. Armazém 50, duas lojas para você aqui na Zona Norte e também na Rua Pará, Centro de Londrina. Você é meu convidado. Vem viajar com o Japa, vem para o Armazém 50. Agora, para você, uma ótima opção gastronômica em Maringá, restaurante Dom Peponi, aquele rodízio de picanha, bife de chorizo, filé mignon, aquela polentinha gostosa, salada de maionese, salada de cebola. Eu adoro esse rodízio, mas tem também os pratos alacate. Quer conhecer um pouquinho mais Dom Peponi Maringá para você? Pessoal, Japa da TV sempre busca o melhor da gastronomia e hoje nós viemos revisitar, claro, a Carmen está aqui com a gente, sempre vendo o Dom Peponi há muitos anos, né, Carmen? 40 anos de tradição, quais são os pontos fortes aí do Dom Peponi? Bom dia, os pontos fortes do Dom Peponi, bom, primeiramente vamos falar dos 40 anos, 40 anos de tradição, 40 anos em Maringá, e os pontos fortes desde que começou é o rodízio, né, de carnes nobres, foram um dos precursores de Maringá da picanha, né, um dos precursores de Maringá foi da picanha que ficou famosa, mas além disso a gente veio inovando com novos pratos, o parmejana é muito sucesso nosso também, nosso parmejana e outros pratos, o filé ao molho madeira, filé ao molho de mostarda e mel e a nossa famosa polentinha que é o prato de entrada aqui da casa. Quais os dias que funciona, Carmen? Nós funcionamos de terça a domingo, então, sempre no almoço, por enquanto só no almoço. E tem promoção, né, fazendo 40 anos a hora, tem promoção. Sim, olha, para brindar esses 40 anos nós vamos fazer a promoção de volta ao rodízio para casal, que foi muito solicitado, que por muito tempo foi prato da casa, diríamos assim. Então, aos sábados na hora do almoço a gente vai fazer a promoção do rodízio para casal no valor de R$ 170,00 mais para o casal. Para o casal, isso, para os dois. Exatamente. Mas nós temos delivery também pelo iFood ou iQueFome, ou você liga para nós no 3224-5207 e daí você faz o pedido e vem retirar. E a nossa qualidade da picanha e dos outros pratos vai sempre junto. Para quem quer vir retirar, para quem quer vir comer aqui, porque é maravilhoso, né? Localização privilegiada. Sim, atrás do Teatro Calil Haddad, quer dizer, estacionamento não falta, na Rua Santa Joaquina de Vedruna, nós estamos aqui esperando vocês. Durante a semana nós temos também pratos executivos, para quem tem pressa, vem almoço e vai trabalhar. Então, venha conhecer. Goçada a hora da degustação, né? Melhor parte agora de canha mal passada. Dá uma olhada, rodízio de massa, carnes, tem filhão de hô, está tradicional, saladinha de cebola, folhas, bananinha frita, gente, tem hô, macarrão alho, olha o alhozinho, a polentinha que é super famosa. Então, já para dar TV recomenda, vem para cá, não dá um pepone mais de 40 anos de tradição, por quê? Porque é bom, vem para cá. Então, para você que não conhece ainda, gente, a tradição dos 40, mais de 40 anos de tradição daquela pecanha maravilhosa, eu vou mostrar para você, porque eu adoro e eu tenho certeza que você vai se dar bem quando vem para cá. Então, todo mundo convidado aí, convite da Carmen, convite da Clara, todo mundo pode vir aqui, vai ser bem recebido, o pessoal daqui é super tradicional, eu venho aqui já há mais de 20 anos, sou atendido pelo mesmo garçom, gente, isso é tradição, isso é qualidade. Carmen, parabéns mais uma vez e deixa um recado especial àquele convite. Vem para cá. Então, vem para cá, vem aqui, saborear a nossa picanha, saborear os outros pratos e vem estar aqui com a gente. É isso aí, então, quer o melhor da picanha, quer o melhor do rodízio, quer o melhor das carnes, pratos selecionados para você, dia de semana, prato executivo, vem para cá, a Japata TV recomenda Dom Peponi. E se você tem crianças, que tal ir no Mundo Animal comemorar seu aniversário ou mesmo curtir uma noite super legal, tem muitas promoções, principalmente de domingo a quinta, tem promoções legais, você tem um ambiente super legal, sexta e sábado também, claro, mas sexta e sábado com mais movimento, às vezes tem fila, então vá nos dias de semana, Mundo Animal para você, a unidade de Maringá está em pleno funcionamento, são mais de 60 lojas espalhadas aí pelo Brasil todo. Eu adoro Maringá, vou lá conhecer agora, um abraço ao Manuel, Mundo Animal, Maringá. Pessoal, hoje o Japata TV veio aqui no Mundo Animal, uma franquia temática, é muita alegria, é muita diversão, está aqui comigo o Manuel, Manuel, fala um pouquinho da casa, a gente sabe que pratos sensacionais, bebidas legais, temáticas, e também o Leonel, o chefe da casa. Olá, Japa, tudo bem? Sim, aqui na Mundo Animal é uma lanchonete temática, toda inspirada na selva, a gente serve lanches, porções, tábuas, tem um ambiente lúdico, temático, temos o Leonel, que é o mascote da casa, temos show dele todos os dias, então é isso, a criançada adora, a criançada ama esse ambiente, temos o Espaço Kids também, sem custo nenhum, para as pessoas que frequentam o nosso ambiente, pessoal, venha conhecer a Mundo Animal, lanchonete temática, aqui de Maringá. E tem festinha também, vocês promovem a festinha para criança, já vi ali bolo, o Leonel vai junto. Para quem deseja fazer o comemorar o aniversário aqui com a gente, a gente, o Leonel, após o show, vai até a mesa, com bolo ilustrativo para fotos, também temos bolos comestíveis, então fazemos toda essa interação. Então para agendar o seu aniversário aqui na Mundo Animal, pode chamar a gente no WhatsApp, 44-354-2224. pessoal, chegou o meu batatão aqui, batatão leão, dá uma olhadinha, tem batata, tem filé mignon, tem queijo, muita coisa gostosa, a Juju está aproveitando aqui também, né Juju? Está aproveitando, parabéns, 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 e eu vou experimentar, eu vou com a mão mesmo, filézinho, batata frita top, já BatatTV recomenda, então para você que quer festa, para você que quer pratos legais, tem aquele batatão, quando ele tira assim, faz aquele, parece uma lava de vulcão, né Manel? Super legal. Isso, o batatão é o carro-chefe da casa, temos também o batatão, temos tábuas, lanches, porções, diversas sobremesas, saladas, uma variedade. Super legal, então para você que quer festa, para você que quer diversão, principalmente se você tem criança pequena, o pessoal, a criançada vai adorar, minha filhinha ficou encantada com o Leonel, então vem para cá, whatsapp de novo Manoel? 44-3354-2224, só chamar gente. Só chamar, reserva já seu lugar, vem para cá, Japa da TV recomenda, Mundo Animal, Maringá. É isso aí pessoal, o Mundo Animal está esperando por você, você quer comemorar seu aniversário, quer trazer sua criançada para se divertir, aqui tem hambúrguer, tem porções, tem o batatão que é sensacional, o Japa da TV experimentou, adorou e recomenda, a Ju também adorou, né Ju? Então, para você que tem família, para você que tem criançada, vem para cá, lugar certo, Mundo Animal, está aqui na Avenida Colombo e espalhado pelo Brasil inteiro, vem para cá, Japa da TV recomenda, Mundo Animal. O Blue Tree Premium Londrina está muito bem localizado na Avenida JK, centro de Londrina, os apartamentos são confortáveis e amplos, tem uma ótima estrutura de lazer, com academia, sauna e piscina aquecida. Vem apreciar uma super vista panorâmica de Londrina e relaxar. Japa da TV recomenda. Itiban Embalagens, promoção da semana, touca TNT sanfonada, R$ 9,90 com 100 unidades. Tudo para seu restaurante, delivery e festa. copos descartáveis, caixa de 2.500 unidades por R$ 89,90. Itiban Embalagens, rua Cariovaldo Ferreira 55, em Marialva. Entre em contato, reserve já seus produtos e nós entregamos para você. Ótica Tiradentes, mais de 10 anos de tradição no mercado, equipamentos de última geração, laboratório próprio e multimarcas em lentes e armações. Avenida Tiradentes, 1110, ao lado da Oftalmo Center. Telefone 3031-3311, Maringá. Tentacione Pizzaria, a maior e melhor pizza de Maringá. Variedade de sabores, entrega rápida e combos especiais. Tentacione Pizzaria, Praça Todos os Santos, 112 Maringá. Pedidos pelo Arts, 44-999-42-9492. Restaurante Simples Assim, ambiente aconchegante, carnes grelhadas, variedade de pratos quentes e frios. Atendemos no almoço de segunda a sábado na rua Santos Dumont. Valor por pessoa ou por quilo, Restaurante Simples Assim, Chapa da TV recomenda. Renato's Hamburgueria, os melhores burgers, chope, drinks e muito mais. Venha curtir os jogos da Copa na Renato's Hamburgueria. Rua Pará, no centro de Londrina. Wasabi Bar, um restaurante focado em comida japonesa e brasileira em Maringá. A cerveja mais gelada, porções deliciosas e atendimento personalizado de segunda a sábado. Atendemos delivery. Wasabi Bar em Maringá. São Peter's Beer and Steak, as melhores cervejas artesanais. Chope gelado, carnes na parrilha, porções e muito mais. Venha conhecer Rua Montevideo 348, na Palhano, Londrina. Japa da TV recomenda. Ceto Petiscaria, venha curtir seu happy hour ou almoçar com a gente. Porções orientais sensacionais. Ceto Petiscaria, Avenida Serro Azul 2048, em frente ao Mufato. Watts 3025, 1008. Japa da TV recomenda. Toca de Shrek, cerveja gelada, bom atendimento, porções deliciosas, por um preço imperdível. Venha fazer seu happy hour com os amigos. Toca de Shrek, Avenida Humaitá, Zona 4, em Maringá. O melhor da gastronomia japonesa, variedade de pratos, super atendimento, ambiente descontraído, drinks especiais. Tudo isso você encontra no Hardway Bar, Avenida Humaitá, Zona 4, em Maringá. Restaurante Londrinense, 56 anos de tradição, preparando a melhor comida caseira, com a receita da vovó. Rua Manaldo, no centro de Londrina, venha experimentar, na sombra da bela figueira. É isso aí, as aulas já voltaram, né? E eu tenho certeza que o meu filho está em boas mãos, porque ele está lá no Colégio Integral, hein, gente? Uma seleção de professores sensacionais, material de alta qualidade, o maior nível de aprovação nos melhores vestibulares do Paraná e do Brasil. Então, para você que quer deixar aí seu filho numa escola de alto padrão, numa escola com professores renomados, numa escola que aprova no vestibular, mande seus filhos lá para o Colégio Integral em Maringá, ali na Avenida Mauá, perto do shopping Avenida Center. Meu filho está lá, tenho certeza que, se Deus quiser, daqui a três anos vamos estar comemorando aí uma grande aprovação num grande vestibular, numa grande universidade, quem sabe até fora do Brasil, né? Então, Colégio Integral, a dica do Japa aí para você que tem filhos adolescentes, ensino médio de qualidade, Colégio Integral, Japa da TV recomenda. É isso aí, esse foi o programa Japa da TV, aqui na Rede TV Paraná, estamos em todo o estado do Paraná, abraço a todo mundo, um abraço aí a Carilu, que nos mandou a camisa do Londrina aqui, um abração, olha, vestiu muito bem, muito linda, inclusive, estilo legal, e para você de outros clubes aí, diretoria, marketing, entre em contato com o Japa, manda sua camisa aqui, que nós vamos mostrar todos os clubes do Paraná, quero mostrar esse A Norte, Paranavaí, Foz do Iguaçu, quero mostrar todos os clubes que fazem parte do futebol paranaense, para você que adora viajar pelo mundo, né? Então, Japa da TV volta na semana que vem com mais informações, mais dicas gastronômicas, muita dica de viagem, muita dica para você viver bem, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho